O Bom Dia Paraná estreia nesta segunda-feira a coluna segunda de primeira com o psicoterapeuta e nosso velho e conhecido Mário Negrão. Toda segunda-feira nós vamos ter um assunto para reflexão e para nos ajudar a começar bem a semana. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Paraná. Sinceridade em excesso, esse é o tema de hoje para a gente começar a nossa coluna. Faz mais sinceridade em excesso? A sinceridade em excesso é uma partida com a verdade, né? Porque você dá um jeito de arrasar com o outro, né? Porque a sinceridade em excesso é um jeito de você mesmo arrasar o outro, né? Quer dizer, usar a sinceridade para paralisar. Você começa a dizer, você está gordo demais ou está ficando careca. Aí você já deixa o jeito frágil e assim você já começa a exercer poder. Quer dizer, sinceridade demais, na verdade, é uma partida, né? Sinceridade é uma coisa muito complicada. Mas vamos conversando, assim, há muito tempo sobre... Pode ser até uma defesa da pessoa, Mário, desculpa te interromper, mas é como se ela tentasse evitar ver os próprios defeitos e ficar só atacando a outra? Exatamente, exatamente. Isso que eu quero dizer. Quer dizer, é o exercício do poder, né? Que a sinceridade, para ser sincera mesmo, né? Ela precisa de algumas regrinhas que eu acho básicas, né? Primeiro, a honestidade até no erro, né? Porque você, quando vai ser sincero, é diferente de um cientista que vai ser exato. Porque sinceridade nunca lida com fatos, lida com ideias, né? E a ideia que você tem nunca é a ideia do outro, né? Então, toda vez que você é sincero com alguém, você já sabe que vai ter o erro de comunicação. Mas você gosta da pessoa que você corre o risco, né? Então, nesse sentido, a sinceridade é uma marca da unidade, né? Quer dizer, eu posso falar o que eu quiser, falar o que eu estou pensando, mas é claro para dizer para o outro que eu estou só pensando, não estou dizendo. Não pesquisei, porque a sinceridade, a sinceridade, pode ser uma opinião, né? Segundo, a sinceridade é uma coisa reflexiva. Quando você é sincero consigo mesmo, é sempre o mais seguro. Porque se alguém tem que ser o palhaço, que seja você. Quando você é sincero em relação ao outro, é a amizade que segura. Agora, sinceridade em relação ao terceiro, é fofoca. E é sempre, sempre, sempre perigoso, né? Sinceramente, é onde eu mais caio. Quando eu vou falar, não da pessoa da frente, mas falar de uma outra pessoa. E aí, sempre dá o erro, é tranquilo, o erro está sempre a mim. Vamos ver agora a opinião de algumas pessoas, de alguns telespectadores, sobre sinceridade em excesso. Sinceridade, às vezes, machuca, né? No meio da hipocrisia, parece que é uma torta na cara, às vezes, né? Mas eu costumo ser sincero, às vezes. Me dou mal, mas sou sincero, viu? Sinceridade é bonito, mas dentro do limite. Eu sou sincera, mas no limite. Eles estão um pouco complementando o que você estava falando. Tem algumas regrinhas aí para a sinceridade. Tem até o tácito, o romano tácito, que disse a seguir, sinceridade é igual generosidade, né? Dado com excesso, é sempre um perigo imenso. Você nunca pode ser generoso demais, nem sincero demais. E outra coisa, a sinceridade tem que ser pedida, solicitada. Não é assim, não é um tapa na cara mesmo, né? Quer dizer, se eu sou muito sincero com alguém e a pessoa não me pediu sinceridade, eu estou sendo intrometido. Então, existe ali uma relação muito interessante de ser sincero e ser intrometido. Que simplesmente meteu o nariz na vida do outro sem razão nenhuma e sem ter se pedido. Mas todo mundo tem medo da sinceridade, né? Aliás, eu fico pensando, o que a gente tem mais medo da sinceridade é uma mentira, né? Porque os dois são terríveis, né? Então, a sinceridade dá medo mesmo. Porque quando a sinceridade é bem feita, ela não diz novidade, ela diz o que você já sabe. E esse é o pior da história. Você vai ver a tua verdade, que você não tem coragem de enfrentá-la, repetida na boca do amigo. É muita exposição, né? Sinceridade é desigual. É igual praia, vai tirando o máximo de roupa possível. E você fica exposto. Toda vez que você é sincero, você é exposto. Agora, a gente vive numa sociedade de hoje em que a gente lida muito com corrupção, com meias-verdades, com omissões. E até às vezes as pessoas se revoltam mesmo. E nessa impulsividade querem falar tudo realmente. A sinceridade faz bem também em certos momentos. Nossa, ela faz muito bem. Aliás, a sinceridade é um elo, o som da comunicação humana, né? O Oscar Wilde diz uma frase que é muito interessante sobre sinceridade. Pouca sinceridade é perigosa. Muita sinceridade é desastrosa. Quer dizer, a sinceridade é igual roupa. Ela tem que ter a medida da pessoa, né? E ela tem que ter a medida da contextualização. Quer dizer, você tem que dizer alguma coisa sincera, você diz. Mas quando você acabou de dizer assim, você para. Não quer dizer não. Você dispara igual a metralhadora e vai embora falando tudo o que você pensa. E a questão sai fora de foco. Aí o insulto é certo, né? A gente tem mais participações do público. Vamos ver? Vamos ver. Ah, minha cunhada que sempre vai na minha casa e diz que eu estou gorda. Como que é lidar com essas pessoas? É difícil ou não? Ah, a gente sempre leva na esportiva, né? Na brincadeira. Diga uma coisa, você tem alguém que se conhece? Alguém que é sincera demais? Que é uma pessoa que fala a verdade em excesso e acaba magoando, consagendo? Ela. É difícil lidar com uma pessoa assim ou não? Ah, depende. A gente se dá bem, na verdade. Às vezes é ruim, né? Porque às vezes acaba magoando, mas não é nada. Às vezes é bom falar na cara as coisas. Você não é assim, meu amor. É bom. Dá para dar um recado aí para a cunhada? Primeiro, ele está todo dia chegando lá de gorda. Já pensou, chega na casa, a pessoa não se está gorda mesmo. É complicado. A sinceridade não adianta nada se você está falando do óbvio, né? Quer dizer, se você está repetindo apenas o óbvio para uma pessoa, sem propósito nenhum, não é sincero. A sinceridade, quando ele é bolo, é uma espécie de uma trepatia, né? Quer dizer, você diz para o outro que o outro já sabe, mas aquilo que ele tem coragem é de mentir para si mesmo. Agora, a sinceridade não é dizer, ah, hoje está chovendo, hein? Porque isso é só repetir isso do óbvio, né? E tem uma coisa, sinceridade e intimidade é uma combinação explosiva, né? E principalmente da intimidade presumida. Quando você presume que você tem mais intimidade com a pessoa do que você realmente tem. Aí ela passa a ser realmente ofensiva. Porque aí você não sabe dos limites do outro, né? Por exemplo, ali que elas são cunhadas, elas podem se chamar de gorda à vontade, né? Porque elas são íntimas, elas têm uma outra relação que segura elas, então devem fazer bem. Agora, se chegar no meio da rua, o lugar vai ser gordo, né? Aí é insulto demais. Sabe que esse tema vira até motivo para humor, né? A gente tem um quadro do Fantástico, do Luiz Fernando Guimarães, o ator. Vamos ver um trechinho. Adivinha quem é? Bom, isso não vai ser muito difícil. Com certeza uma pessoa desagradável que não percebe que as outras pessoas não gostam de ter seus olhos tapados. Errou, duas chances, vamos lá. Uma pessoa que não tem esse mancó, que continua insistindo nessa brincadeira irritante. Errou de novo, última chance. É uma pessoa insegura que continua testando a paciência dos outros para saber se as pessoas gostam dela. Não, não, sou eu, Bobão. Ah, Eliette. Ah, Eliette. Você trabalha aqui? Trabalho, já faz cinco anos. É, como é que você aguenta esse salário miserável, hein? Não, é que meu salário não é tão miserável assim, porque eu sou chefe, não sou chefe. Ah, você é chefe, é? É. Quer dizer que eu vou ter que puxar teu saco, bem achando você uma chata de galocha, né? É, exatamente. Vai ter que me elogiar todo dia, dizendo que eu sou linda. Linda não, linda não vou falar isso não, bonitinha, bonitinha no máximo. Mais do que isso, foi ser realmente falsidade da minha página. Agora, a reação dela, não sei se foi sincera, a reação que ela teve no quadro ali, a personagem, né? Ou se ela maquiou também, para não dar uma, reclamar, não xingar ali. Claro, e o cara estava tomando poder ali, né? Já falou do salário, falou dela. E ela fez uma coisa que eu pessoalmente detesto, que alguém vem por trás e põe a mão no óculos. Porque quando a pessoa põe a mão no teu olho, tudo bem, mas quando você usa óculos, a pessoa põe a mão por trás, você vai sair o resto do dia com aquele dedo na tua frente, porque ele é muito chato mesmo. É, lógico que o que a gente viu aí é um exagero, é um quadro de humor, né? Mas a pessoa, quando ela tenta ser sincera e tem uma boa intenção, aí está valendo. Quando vem junto uma boa intenção, quando ela não quer somente criticar. É, isso é que é o essencial. Só que você precisa ter certeza da tua boa intenção. Se a tua boa intenção, vai realmente resultar em alguma coisa útil, né? Por isso que eu sempre achei, né, que tem um amigo meu, chamado Jerome Liss, que mora em Bolonha, na Itália. Ele é um professor de psicoterapia. Ele é muito interessante e ele faz uma teoria chamada de comunicação ecológica, né? Que é uma coisa muito inteligente. Onde você, tudo o que você diz, você repara no olhar do outro, repara na expressão do outro, na evolução e vai se adequando, né? E quando você consegue fazer essa comunicação ecológica, dificilmente você erra, né? Porque você está medindo. Eu estou falando e olhando para os olhos dele e medindo mais ou menos o que eu estou dizendo. Assim eu posso saber a medida da minha sinceridade, né? Porque sinceridade é intoxica. Mário, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa estreia no Bom Dia do Paraná e contamos com você na semana que vem, segunda-feira. Ah, pode contar com você. Legal, obrigado e um bom dia. Bom dia.